Pense Com mãos se faz a paz Se faz a guerra Com mãos tudo se faz e desfaz Com mãos se faz o poema E se são de terra Com mãos se faz a guerra E se são a paz Com mãos se rasga o mar Com mãos se labra Não são de pedra Estas casas Mas sim de mãos E estão no fruto E nas palavras As mãos que são o canto E são as armas E gravam-se no tempo como farpas As mãos que vês nestas coisas transformadas Folhas que vão no vento Verdes arpas De mãos É cada flor Cada cidade Ninguém pode vencer as tuas espadas Nas tuas mãos Começa a liberdade Eu hoje estou cruel Frenético Exigente Nem posso acelerar os livros mais bizarros Incrível Já fomei três maços de tabaco consecutivamente Dorme a cabeça Abafa os desesperos mútuos Tanta depravação Nos usos Nos costumes Amo Insensatamente Os ácidos Os gumes E os ângulos agudos O infinito dos céus Fintam agora o seu rosto Absoluto Absoluto E seco A brisa Beija agora os seus olhos Que nunca mais vão beijar alguém As suas mãos Concovas ainda Da possessão Do impulso Da promessa Nos ombros Desprende-se agora Uma espera Dividida na tarde Se despera As horas A luz As colinas São como prantes Em volta do seu rosto Foi jogado E foi perdido Os céus Vão agora Aves de rapina Não digas nada Nem mesmo a verdade Há tanta suavidade Há tanta suavidade em nada dizer E tudo entender De sentir e de ver Tudo metade Não digas nada Deixa esquecer Dividida na tarde